Olá meus amigos, meus coisinhos, meus coisinhos, aqui é o LordeJT e vou ter aqui com mais um vídeo dessa vez eu estou aqui com GTA 5 online, eu queria que vocês viram no último vídeo, sei lá porque minha internet anda bugada apenas com GTA quando eu entro no GTA ficar caindo, 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 aí eu, pô, vamos tentar né, mas é uma vez mas só que em vez de mata-mata, coisa assim, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho meus carros que eu tenho aqui deixa eu dar minha volta aqui, o que eu tô pensando, a PEC da Independência, os carros vão sair, só vai comprar quem comprou, tá ligado aí eu tô pensando, o carro eu não vou conseguir comprar, é dinheiro bagarai, eu tô só com 181 mil só, tá ligado e já a moto, é possível comprar, mas só que eu tô pensando em vender a moto que eu tinha comprado que é aquela vermelha que veio no PEC anterior, aqui ó, ela tá aqui, ela foi 80 empurrada, o turnê é, ela deve tá eu espero que esteja 100 empurrada pra comprar, pra vender, aqui ó, aqui eu tenho o... qual era esse carro mesmo? é Ledger, não, esqueci, esqueci qual era o nome desse carro no Sandris, eu também não sei o nome desse carro agora Ah, não dá nem pra ler, então, deixa eu falar, eu tenho esse carro aqui, boladão o Roosevelt e a moto nessa garagem ah, eu tô pensando em vender essa moto aqui, o Camel Monchi, que vai ser pica, né eu não tenho dinheiro pra comprar ele não, vai não ser glitch, mas isso aí é outro caso né, Fred dá bom vamos lá, deixa eu ver quanto onde é que tá escrito vender aqui é consegui mais quanto 400 que consegui quanto, cara 45 mil, é isso? 45 mil, é isso? só 45 mil? tá de brinquedo chute mi? pá, o que houve, mano, o que tá acontecendo? deixa eu ver, acho que a outra aqui eita eita a carinha, né, filho a carinha, né vamos botar no segundo tranquilo, comprei agora eu quero ver como é que ela é mecânico isso aqui isso aqui isso aqui é se eu te falar que não dá pra ler nada eu sei que isso daqui é qual é blade? sei lá, velho vamos pegar isso aqui ok, tá ali com a motinha nova, negão uma motinha nova, negão uauuu um aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa ta bom, agora vamos lá quero mostrar pra vocês os meus carros Tá bom, eu tenho aqui esse carrão aqui grandão Parece que é um monstro Eu tenho o Adder Aqui, eu tenho algum carro, não Eu tenho o Adder Eu tenho o Carbonizade É, Carbon alguma coisa Esse carro aqui que eu esqueci o nome também Que é motorizacional O Zentoro Zentoro, Zentokoro Alguma coisa assim E esse carro vermelho aqui também esqueci o nome É, pouca coisa Tá pessoal, agora vou tentar o Mata Mata Eu quero jogar o Mata Mata com vocês Tá bom pessoal, consegui encontrar aqui Vamos ver esse daqui Eu não sei se ele é Com todas as armas Mas tem bastante gente Dá pra ver Nossa, aquele cara ali ficou muito velho Velho, aquele último da esquerda Eita Só pistolinha Deixa eu ver se é qualquer pistolinha Ou só essa pistolinha Acho que tem arma pelo jogo Não sei Não sei se tem arma pelo jogo Mas vamos descobrir Vambora Negada Eita, já tá rolando tiroteio Eita Fiquei preso Entra Aí Eita, os caras sumiram Tem muito nego lá Tem muito nego lá Olha lá O negócio é assim ó Boladão Vamos lá Ah, mano Ah, nossa Morreu todo mundo ali Nosso time tá ganhando Eita Tem nego aqui do lado Tá babala Help Vou tentar pegar um deles por trás É babala Amigo Vamos lá Olha lá Vou matar Vou matar Ó Ó Ó Ó Eita O cara me deu KS Mas vocês viram aí Eu ia matar Não O que que eu fiz Tá querendo abalar no chão Não Cadê abalar Aqui Abalar Nossa, o cara tá de míssel Senhor Tem arma pelo campo assim, velho Não, onde é Eita Matei Aqui, ó Ah, uma K, mano Pô Agora sim, mano Matamos aqui Eita A nega tava ali, velho Eu acho que agora eu vou ficar arma pra sempre Deixa eu ver Isso, pelo menos isso Te falo isso Matei mais um Estamos vendo Por aqui, ó Ah Travou, cara Odeio essa bosta Quando trava, velho Não era pra travar Não trava Deixa eu Vou pegar por aqui Pra conseguir pegar eles por trás Peguei um Tem um cara aqui, ó Peguei outro Vou pegar por aqui, ó Tá todo mundo vindo aqui É, venci Uhul Mas tá usando só uma pistola Ah, mentira Matei Usando uma pistola E no vídeo Quer a prova, Rockstar Quase Leve 56 Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês Tenham curtido Favorite aí Pra ajudar na divulgação É Dê um like aí Se gostou E Fiquei em terceiro lugar Isso aí Muito bom Curti Até isso aí, pessoal Abraço Fique com Deus Oi Fiquei em terceiro lugar